Fala meus bonitos, tudo bom com vocês? Aqui é o Raad, sejam bem-vindos de volta a mais um vídeo E bem, está saindo um novo jogo que eu acho que eu já vi ele em algum lugar O nome desse jogo é Light of Motiram Eu vou mostrar a imagem do jogo, olha ali ó O que esse jogo te lembra? Eu não sei, ele é extremamente familiar pra mim Pois é, esse jogo está sendo acusado de copiar o Horizon, a franquia Horizon Ele é um jogo chinês, sendo desenvolvido pela Tessent, que é uma das maiores empresas que a gente tem do mundo Eu acho que ela tem mais grande que a Microsoft, se não me falha a memória É uma empresa muito grande E eles estão investindo nesse novo projeto, que não é um jogo mobile Que geralmente a gente tem muitos jogos mobile que copiam ali na cara dura mesmo jogos de console Não, ele é um jogo de console, porque ele vai sair pro PC, Steam e Epic Então é um jogo triple A de carga mais pesada ali, né? Pra dizer assim, seria muito interessante e engraçado se esse jogo chegasse pro Xbox, inclusive Os caras teriam um Horizon, enfim Ou pra Sony também, seria maravilhoso se esse jogo chegasse pro Playstation, cara Ia ter três Horizon lá Enfim, vamos dar uma olhadinha nesse jogo e ver qual é a proposta dele Porque ele tem uma proposta um pouco diferente do Horizon Porque tem que copiar, mas não fazer igual E vamos falar do que a galera está comentando, porque tem gente falando de processo e tal Vamos falar sobre tudo isso, mas antes de mais nada, vamos ver Deixa seu like, se inscreve no canal, clica na descrição se concorrer ao Playstation 5 Pro que vai rolar É final do ano e vamos nessa pro vídeo Vamos lá, é um trailerzinho de um minuto Vamos dar uma olhadinha aí pra gente ver essa belizura Se liga nesse robô ali, mano É muito igual o visual, cara Maneiro, tá? Ao mesmo tempo é maneiro, tá? Olha o tamanho dos bichos Os gráficos estão bonitos Não é gráfico nível Horizon, aparentemente, né? Mas é bonito os gráficos Olha o tamanho desse bicho Você vai usar a montaria ali Vai dar aquela surfada na água maneira Olha o bicho Você vai lutar contra outros bichões Em cima de alguns bichos bem loucos, né? Cara, é muito parecido, né? Então o estilo das armas, se não me falha a memória, é bem parecido Light of Motiram Esse é o Light of Motiram, né? Um jogo aí da Tencent, né? Que é muito parecido com o Horizon, né? Vamos aqui dar uma olhada na matéria pra ver o que é esse jogo Sobre o que ele é Porque ele é um pouco diferente do Horizon Embora o visual seja muito parecido A Tencent, em colaboração com a sua subsidiária Polar's Crash Anunciou o desenvolvimento do Light of Motiram Um jogo de sobrevivência Ambientado num mundo aberto Dominado por máquinas colossais Vai ser lançado pra PC inicialmente E que chamou muita atenção Porque é muito parecido com o Horizon, DAW e Forbidden West, né? Com foco em mecanóides, construção e evolução tecnológica Pretende ser uma experiência imersiva e visualmente impressionante Ainda não tem data de lançamento Mas vai ser aí pra Steam e Epic inicialmente Com a premissa de elementos de jogabilidades únicos Eles se diz Únicos É uma palavra muito forte Eles se destaca como uma das grandes apostas da Tencent Pra consolidar sua influência no cenário global de jogos eletrônicos Inclusive estão falando que esse jogo aqui tem um bom orçamento, tá? É um jogo que não é muito barato de ser feito E novamente a gente tá vendo o mercado chinês Entrando na briga De jogos de console, né? De jogos de PC, no caso Saindo muito do mundo mobile E vamos ver como vai ser a recepção desse jogo Night of Motiram se passa em um mundo devastado Onde as máquinas gigantes controlam o ambiente Parece alguma coisa Os jogadores assumem o papel de sobreviventes Em busca de criar um novo caminho para a humanidade O jogo oferece uma narrativa Que combina exploração, construção Combates intensos contra chefes mecânicos Os caras gostam, né? Geralmente esses jogos que são muito parecidos com outros Os caras sempre colocam ali um pouco de sobrevivência e crafting, né? A gente teve o próprio Power Word que é mais ou menos assim A trama pode cativar os jogadores a integrá-los em um processo de evolução Que vai desde a era primitiva Até o domínio de tecnologias avançadas Além disso, o jogador terá a oportunidade de treinar mecanimais Criaturas mecânicas que podem ser personalizadas E utilizadas em batalhas em tarefa de suporte Essa mecânica adiciona uma camada estratégica à experiência Permitindo que cada jogador escolha como utilizar os seus recursos Pior que eu achei interessante a proposta do jogo, né? A Destiny Team incorporou diversos elementos Como o cooperativo que tem no mercado de jogos de sobrevivência Os principais recursos são Construção e personalização de bases Então ele é um jogo bem sobrevivência mesmo Os jogadores podem construir e expandir suas bases operacionais Garantindo segurança e abrigo em um ambiente hostil Treinamento de aliados mecânicos Então você pode treinar esses mecanimais Que vai permitir os jogadores criarem aliados únicos Com habilidades específicas e diferentes estratégias E o jogo oferece um mapa diversificado com biomas Que tem florestas, desertos e ruínas E o combate contra chefes colossais Em frente a máquinas gigantes Será um dos principais desafios Existindo planejamento e habilidade Cara, tá, peraí Essas que combinam o aspecto de exploração Ação e estratégia Criando um mundo de experiência imersiva para os jogadores Desde o anúncio do MagicBotinam A galera começou a comparar o jogo, né? E aqui ele fala um pouco mais de desafios técnicos e tal E questão de design, de testing Enfim, tá? Aqui é um pouco mais abrangente E assim, galera Eu achei interessante a proposta do jogo O Horizon tem um estilo bem legal, eu acho Então é legal ver um jogo estilo Horizon Eu não sou esse pessoal, né? Porque tem muita gente Que é tipo assim Ah, pô, o jogo tá igualzinho o jogo X Nossa, que coisa horrível Que horror Tomara que a Sony processe Tomara que aconteceu bem semelhante com Power World também E, mano Você não é a empresa pra ficar se sentindo por isso, mano Ou se você gosta do Horizon Aí eu acho que é mais um motivo pra tu jogar Porque, pô, é parecido com o jogo que tu gosta, sabe? Eu sou o tipo de pessoa que eu realmente não ligo pra isso Deixa que as empresas Que é a dona do jogo Se importe com isso, se ela quiser processar e tal E etc Mas não sei porque que o pessoal fica, tipo O pessoal fica incomodado Não é uma questão de falar Ah, é parecido e tal Será que a Sony vai processar? Não, o pessoal se sente incomodado Como se a Sony tivesse obrigação de cair em cima do jogo Como se o jogo não tivesse existir Eu acho bizarro isso Eu acho bizarro Eu não Eu particularmente sou muito tolerante pra isso Cara Se, pô, eu gosto do jogo Mano, faz 200 jogos igual aí, mano Eu tenho mais opção de um jogo parecido que eu gosto Eu tô nem aí pra isso, né? Mas vamos lá É passivo de processo esse jogo? Cara Então Primeiro deixa eu só mostrar pra vocês umas imagens aqui Que a galera fez uma comparação, né? E realmente, cara É muito parecido, né? A gente tem Horizon de um lado A gente tem um outro bicho Que é muito igual É tipo Esse aqui também É tipo um mamute também A gente tem as montarias O visual realmente é muito parecido A personagem que eles mostram na capa, cara É uma ruiva Com vários bichos no fundo Com um visual muito parecido com o de Horizon Realmente Não tem como falar que esse jogo não é uma cópia Inspiração 90% de Horizon Com mudanças na gameplay Isso aí é inevitável de falar que não é Não tem como, né? Principalmente O visual aqui Do jogo É muito parecido Não tem muito pra onde a gente fugir Né? A gente tem os bichos atrás Realmente parece aqueles bichos que é menor, né? Que tem no Horizon Os visuais do cenário, etc Tá? Agora sim A questão de o pessoal tava falando de processarem A Sony processar a Tessent e tal Eu não sei se isso é cabível de processo Porque vamos lá Uma ruiva Bichos robô E um cenário de vegetação Isso aqui Não é propriedade tecnicamente da Sony Você criar Tudo bem O design parece Parece Mas você criar bichos robôs Isso necessariamente não é Propriedade da Sony Até onde eu sei Né? Até porque mesmo se você criasse com um visual meio diferente Uns bichos robôs Vamos lá Ainda ia ter comparações com o Horizon Não tem como Porque bicho com robô O Horizon meio que Embora o Horizon não tenha inventado É... Criaturas Robóticas, né? Bicho robô Ela não tenha inventado Ela popularizou Então muita gente vai acabar caindo a culpa na Sony Não tô falando que esse jogo Não se inspirou no Horizon Não Isso aqui claramente é uma inspiração no Horizon, né? Mas a questão é Processo Eu acho que talvez não A não ser que tenha uma patente muito específica Tipo como foi o Power World, né? Que o Power World Eles não poderiam processar Vocês viram O Power World não foi processado Por ser uma cópia de Pokémon Porque eles não podem processar por causa disso Você capturar monstrinhos e tal Você não pode processar por causa disso O que eles tentaram ver A Nintendo tentou ver Foi em coisas bem específicas De patente que ele tem Tipo você arremessar um objeto esférico lá Eu acho que era uma patente da Nintendo E aí, tudo bem Né? Eles conseguem, né? Tudo bem assim que eles conseguem Então, até onde tem patenteado a Sony? Eu não sei se a Sony tem patente de animais robôs Sei lá A Sony não tem patente de um cenário De vegetação verde Com Umas cores vivas Também não A Sony não tem patente de personagens ruivas Né? Então Cara, até E assim Por ser a Tessit uma empresa gigante Eu duvido que a equipe jurídica dos caras Não ficaram atentos a isso A patente Eu acho muito difícil Né? O Power World Era um pouco mais difícil Porque ainda é uma empresa pequena Aqui eles tem a Tessit por trás É muito difícil Mas sei lá Vamos supor que a Sony tem a patente Dos bichos piscarem uma luz vermelha Como um ponto fraco Sei lá A Sony pode tentar processar Mas eu acho que é meio difícil De isso aqui ser processado pela Sony Na minha opinião Tá? De qualquer forma Isso aqui foi extremamente genial Por parte da empresa Porque ninguém iria conhecer esse jogo E o jogo tá todo mundo falando sobre ele Isso aqui foi um baita marketing pra esse jogo E eu acho que pode ajudar muito ele no lançamento Né? A gente tá falando do público chinês Então O público chinês vai ver um jogo Que é parecido com o Horizon Feito pela China Nossa Os caras devem cair em cima desse jogo Eu posso tá bem errado Mas eu acho que esse jogo Vai ter uma popularidade muito alta Não tem data ainda Não teve muitas informações Mas vamos acompanhar Quando tiver mais gameplays desse jogo Que eu fiquei curioso pra ele Tá? E ele não parece desinteressante Apesar da cópia Ele parece um jogo Que me interessou um pouco Eu achei interessante os visuais E tal Dos bichos combate Parece interessante Mas esse daí é o Light of Motiran É, mano Zé, mano A China sempre gosta de fazer isso E é uma buca decepciona Em fazer jogos muito parecidos Genshin Muita gente se comparou com Zelda E aquilo Não houve processo Que muitos falaram Ai, parece Zelda Tem a escalada Tem um mapa verdejante Mas nada disso É passível de processo Porque são coisas Que já existiam antes Saca? Então eu acho que isso aqui Realmente não vai acontecer Também a mesma coisa Mas vamos ver os próximos capítulos Porque eu tô muito curioso E a galera tá comentando bastante Sobre esse jogo Mas é isso Pra vocês não gostaram desse vídeo Um beijo no Popo Até a próxima E tchau, tchau E aí E aí E aí E aí